Bom dia, tudo bem galera? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências, manhã fria. Bom dia, agora estou aqui no meu pequeno estúdio gravando, manhãzinha o sol está saindo e nós temos aí, eu acho que uma das manhãs mais frias do ano, pelo menos nesse dia que eu estou gravando, né? Vamos ver aí para frente. Formação já de um pouco de geada, pelo menos aqui na cidade onde eu estou, eu imagino que para as cidades mais altas, por exemplo, Toledo, nós temos ali São José, outras cidades mais altas, nós temos mais frio ainda. Formação de geada pela primeira vez aí, acredito, no ano para essa nossa região aqui, beleza? Então vamos lá, falando de frio, sistema circulatório, é tudo a ver, hein galera? Frio e sistema circulatório. Afinal, se não fosse nosso sistema circulatório, nós não teríamos energia para enfrentar o frio. É, parece que não tem muita relação, mas é o sistema circulatório também que faz com que esta energia liberada aí dos nossos alimentos energéticos, os carboidratos, ela é dissipada ao redor do nosso corpo inteiro, pelo nosso sistema circulatório também. Então o nosso sangue é quente e ele se distribui, levando o calor para todo o corpo, fazendo com que nós sejamos todos quentes. Bom, é claro que no frio o que ocorre? Ocorre uma coisa chamada vasoconstrição. Professor, o que é isso? É quando os nossos pequenos vasos sanguíneos da periferia do nosso corpo, eles acabam se fechando, se fechando na verdade, fazendo com que aquele sangue que estaria na periferia fique dentro do nosso organismo. Por que o nosso corpo faz isso, professor? Para manter o nosso corpo aquecido. Então ele tira o sangue da periferia para ele não perder calor e joga para dentro, para que o calor fique mantido no nosso corpo e nós possamos estar bem em um ambiente frio, como hoje. Muito bem. Então, nesse sistema circulatório que nós vamos trabalhar, gente, nós vamos trabalhar principalmente a estrutura do sistema circulatório. Vamos nessa primeira videoaula ver o coração, vamos falar da importância das relações. Depois nós daremos continuidade com outros assuntos ainda relacionados a esse sistema circulatório. Comecemos, vamos lá. Bom, gente, olha só. Transporte de gases como o CO2 e o O2. Então o nosso sistema circulatório está diretamente relacionado a isso. Vejam ali no esqueminha do livro de vocês. Nós temos o coração com uma bomba. E essa bomba, ela vai fazer com que esse sangue passe nos pulmões. Ele absorva o oxigênio. Leve para todos os tecidos do nosso corpo, todos os tecidos. E remova o gás carbônico lá. Oriundo do processo de respiração, né? Vale lembrar, gente, o processo de respiração, tá? Vale lembrar. Então no processo de respiração nós temos a entrada de glicose C6, H12O6. Nós temos a entrada do gás oxigênio lá nas mitocôndrias, que são as organelas celulares. Isto vai liberar energia, energia, tá? E como subproduto aqui nós teremos o nosso gás carbônico mais água, tá? Gás carbônico mais água. Então aqui nós temos os reagentes. Os reagentes. Aqui nós temos os produtos. Os produtos, tá? Então é isso o que o nosso sistema respiratório remove. O que é mesmo, professor? O carbono. O carbono. Lembra, ó. O2. O2. Tá? Então é o carbono que é removido. De onde, professor? Da glicose. Tá aqui, ó. Esse carbono que é removido. Sobrando águas. H2O. H2O. E das ligações daqui, nós temos a energia. A energia que faz com que nós possamos estar aquecidos. Tá aí a importância 1 do sistema circulatório. Além disso, meus caros. Meu dedinho não tá funcionando mais. No frio. Além disso, transporte de nutrientes. Tudo a ver com o sistema digestório também. Olha aí. Então o que que acontece? Os nutrientes são absorvidos lá no sistema digestório. Através do processo de digestão. Transportados pra todo o corpo, né? Viram gordura, reserva. Glicogênio. Regulam o funcionamento do nosso organismo. Auxiliam. São fontes, né? Da produção de hormônios. São levados para a produção de energia. Olha aí. Transporte de nutrientes. Importantíssimo, tá? Relacionado ao sistema circulatório. E os transportes dos hormônios. Claro, né, gente? Olha aí. Lembra lá das nossas glândulas endócrinas? O hipotálamo, a hipófise, paratireoide, tireoide, timo, supra-renais, pâncreas, testículo, ovário. Todas as estruturas que liberam hormônios dentro do sistema circulatório. Então nós temos aí o transporte de hormônios também, como sendo importante. E quem é a bomba desse sistema circulatório? O coração. Tá aqui o coração, gente. Ó, estrutura básica desse coração. Nossa, professor, quanta estrutura tem aí coração? Tem, vocês terão que saber. O professor tem que saber. Sim, eu vou explicar. Calma, vamos lá. Então, olha só, gente. Nós temos aí no coração, propriamente dito, quatro cavidades. O que é cavidade, professor? Estruturas internas ocas. Nós temos, nós temos, átrio, átrio. Que estão aqui, ó, na parte superior do coração. Tá? Então nós temos o átrio direito. Tá, gente? Esse coração está sendo vencido de frente, tá? Eu sei que o lado esquerdo aqui está com o átrio direito. Mas é que o coração, você está vendo o coração de uma pessoa de frente, tá? Aqui. É o seu lado direito aqui. É o seu lado. Tá? E aqui o átrio esquerdo. Esquerdo. Então, o átrio, os átrios, gente, eles são as partes do coração que vão receber o sangue, tá? Eles são assim chamados, por quê? Na antiga Roma, na Grécia, as casas, elas tinham uma área de recepção. O que nós chamamos de sala de recepção, sala de estar, enfim. Estas salas destas casas, elas eram colocadas bem na frente da casa. Para receber quem chegava. E estas eram chamadas de átrio. O átrio, então, é a área de recepção de uma casa. Ou seja, os átrios do coração são as áreas de recepção de sangue. São eles que recebem. Por sua vez, os ventrículos, os ventrículos que estão aqui, eles são as áreas de bombeamento do sangue. Nós temos aqui o ventrículo direito. Que recebe o sangue do ventrículo esquerdo, tá? E bombeia para o pulmão. Então, ventrículo direito para o pulmão. Por isso, a artéria pulmonar. Olha aqui, a artéria... Opa, branco não dá. Meu dedinho não está ajudando. A artéria pulmonar. Tá bom? A artéria pulmonar. O sangue vai para o pulmão. E ele volta para o átrio esquerdo. Tá? Através das veias pulmonares. Tá aqui, ó. Entra por aqui. Chega aqui dentro do átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele vai passar, então, para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue para o corpo através da nossa artéria aorta. Tá? Bom, gente, ó. Então, vem pela veia cava. Vamos recapitular aqui. Vem pela veia cava. Chega no átrio direito. Passa para o ventrículo direito. Vai para o pulmão pela artéria pulmonar. Chega no pulmão. Temos a hematose. Hematose volta para o coração do pulmão, pelas veias pulmonares. Entra no átrio esquerdo. Passa para o ventrículo esquerdo. E é bombeado para o corpo através da artéria aorta. Bom, gente, ó. Para facilitar a vida, o professor trouxe um desenho mais simples aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. E nós vamos fazer aqui, gente, um passo a passo de novo, tá? Para nós podermos sair daqui com isso esclarecido. Beleza? Então, eu vou dar uma sugestão, ó. Eu vou colocar números aqui nessa figura. E vocês anotem esses números. E daí nós vamos colocando o nome das estruturas. Para ficar aí o passo a passo. Pode ser? Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha vermelha. Vamos colocar aqui o número 1, ó. Número 1. Aqui vamos colocar o número 2. Aqui nós vamos colocar o número 3. Aqui, ó. Teria um numerozinho se eu quisesse também. Mas eu vou deixar isso de lado. Depois nós vamos tratar disso aí, tá? Aqui nós vamos colocar o número 4. Número 5. Vamos botar fora aqui, ó. Tá? Vamos pegar um branco. Para ficar mais fácil. 5. Tá lá o 5. Legal? Daí nós vamos para o 6. Aqui, ó. 6. 7. 8. E 9. E daí vamos colocar o 10 fora também. 10. 10 passos, tá, galera? Tá aí, ó. Coloquem o número de 1 a 10. E daí nós vamos... Eu vou falar para vocês aqui o nome das estruturas. Dê uma pausadinha no vídeo. Anotem. E continuem. Bom, olha aí. Eu imagino que vocês já colocaram o número de 1 a 10. E nós vamos começar, então, pelo número 1. Olha lá. O número 1 é... São duas estruturas, ó. Uma inferior e uma superior. Mas vamos chamar com um nome só, tá? Então, esta aqui, ó. É a veia. Tudo que entra no átrio, tanto o 1 quanto o 6, é veia, tá? Entrou nos átrios, é veia. 1. Veia cava. Cava. Veia cava. Por que que é veia cava, gente? Porque o sangue que entra aqui, ó. Ele é venoso. Ele é cheio de CO2. CO2 é veneno. Veneno. Veneno mata. Mata. Se mata, tem que cavar para enterrar. Então, nós temos a veia cava. Eu sempre faço essa brincadeira para vocês não esquecerem, tá? Então, o sangue rico em CO2. O sangue rico em CO2, ele entra na estrutura 2, que é o átrio direito. Passa do átrio direito para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, que é o 3, o sangue sai para o pulmão, através da estrutura 4, que é chamada de artéria. Artéria pulmonar, porque leva o sangue rico em CO2 para o pulmão, que é a estrutura número 5. No pulmão ocorre a hematose e o sangue volta. Agora, rico em CO2 não. O2 só. Olha só. Deste lado aqui, lado esquerdo, nós temos o sangue rico em oxigênio. Então, ele entra, vem no pulmão, e ele entra no coração, lá no átrio esquerdo, que é a estrutura 7, através das veias pulmonares. A 4 era a artéria pulmonar. A 6 é veias pulmonares. Então, nós temos 4, uma superior e uma inferior direita, e uma superior e uma inferior esquerda. Nós temos 2 pulmões. Então, 2 para cada pulmão. Do átrio esquerdo, que é a estrutura 7, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo vai bombear através da estrutura 9, que é a artéria aorta, aorta para todo o corpo. Corpo, que é a estrutura 10. Então, recapitulando. 1, nós temos as veias cavas. 2, átrio direito. 3, ventrículo direito. 4, nós temos a artéria pulmonar. 5, pulmão. 6, veias pulmonares. 7, átrio esquerdo. 8, ventrículo esquerdo. 9, artéria aorta. 10, nós temos a nossa estrutura chamada de corpo. Muito bem. Então, é assim, galera, que ocorre o fluxo de sangue aí no nosso coração. Então, está aqui, só para resumir. Olha lá. Veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Pulmão, anual vélo, troca gasosa, hematose. Veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Corpo, troca gasosa, deixa o CO2 no sangue e o O2 na célula. Volta para a veia cava e assim sucessivamente. Tem um desenho aí no livro de vocês, que é esse central aqui, mostrando certinho como é que é o fluxo, mas sem nenhum tipo de nome de estrutura. Mas dá para ver bem ali, sangue venoso rico em CO2, lado direito, sangue arterial rico em O2, lado esquerdo. Então, nós temos no corpo as trocas gasosas e nos pulmões também. E o nosso coração, que é a nossa bomba, ele tem três tipos de tecido, tá gente? Olha lá. O pericárdio, que é o tecido que está envolvendo o coração, tá? O pericárdio. O endocárdio, que também envolve o coração, mas internamente. E o que nós chamamos de miocárdio. Então, olha lá, infarto do miocárdio, né? O que é que é isso? É o miocárdio, o tecido muscular que está no meio do coração, que tem um problema e para de funcionar. Infarto do miocárdio, tá? O nosso corpo, gente, só para terminar, ele tem uma circulação completa e dupla, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses dois termos lá no livro de vocês para que vocês possam anotar também no caderninho aí logo abaixo do que vocês já anotaram com relação ao fluxo sanguíneo. Precisa saber, tá gente? Esse fluxo sanguíneo que o professor colocou ali em cima, tá? Falaremos na próxima aula sobre as valvas, porque a nossa aula já está um pouco comprida. E eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 222, 225 e 226. Grande abraço do professor Alcides e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho